Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Menos burocracia e maior rapidez no registro de patentes de medicamentos. Uma parceria entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Procedimentos claros e bem definidos para a análise de patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. O acordo firmado entre a Anvisa e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai agilizar a avaliação dos pedidos e a expectativa é de redução na fila de solicitações. Esse acordo, Anvisa e INPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Com a nova regra, a Anvisa dará o parecer sobre a concessão da patente no que diz respeito aos impactos à saúde pública. Já o INPI vai analisar os critérios para a concessão de patentes, como a aplicação industrial e a atividade inventiva. A demora provocada pela falta de definição sobre os procedimentos fazia com que, em alguns casos, as patentes ficassem vigentes além do prazo legal, o que atrasava a entrada de genéricos e concorrentes no mercado. O governo estima que, com a nova regra, a análise de mais de 20 mil pedidos seja destravada. Uma estimativa feita por economistas, falam que só com seis medicamentos, até 2016, o Ministério gastou 2 bilhões de reais a mais pelo fato de não terem havido genéricos assim que acabaria o pedido de patente. Então, eu creio que isso vai dar mais estabilidade, mais certeza para o desenvolvedor brasileiro. Na cerimônia de assinatura do acordo, o presidente Michel Temer disse que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas que o governo vem adotando para promover a desburocratização na administração pública. As ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, né? A começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. A medida que hoje está sendo adotada, fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar. As fraudes encontradas na venda de pescado no país caíram de 23 para 3%. O levantamento é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que considerou amostras coletadas em vários pontos do Brasil. De São Paulo, José Luiz Filho traz as informações para a gente. Estamos na semana da Páscoa e como é tradição neste período do ano, o consumo de peixes aumenta. Por isso, o Ministério da Agricultura reforça a fiscalização desses produtos. O que se apura é se os peixes que estão dentro das embalagens são da espécie que aparece no rótulo. No total, os fiscais coletaram 150 amostras de pescados. 29 delas em 14 empresas estrangeiras e todas estavam em conformidade com a legislação brasileira. 121 amostras foram recolhidas em 38 empresas nacionais com serviço de inspeção federal e em duas foram constatadas irregularidades. Entre elas, peixes cabeçudos ou cangoá, embalados para serem vendidos como pescada. Isso é chamado de fraude econômica. Quando cometido por empresas nacionais, esse delito é punido com penas administrativas e multa. É uma medida cautelar. Os produtos em estoque e produzidos após a adoção da medida só são expedidos com avaliação oficial de cada lote, comparando com os documentos de rastreabilidade, desde a matéria até o produto final. E a empresa envolvida em casos de fraude só pode retornar ao sistema regular de inspeção depois de comprovar que implantou todas as medidas corretivas de autocontrole, para garantir a rastreabilidade do produto em toda a cadeia, além de passar por uma avaliação técnica em 100% do seu estoque. É isso, jogo duro por parte do Ministério da Agricultura para manter a qualidade do que chega à mesa da população. De São Paulo, José Luiz Filho. Mais de 1.300 agências da Caixa Econômica Federal abriram duas horas mais cedo hoje para o saque de contas inativas do FGTS. Para facilitar atendimento, os trabalhadores devem levar documento de identidade e carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão do contrato de trabalho. Nessa segunda etapa, podem sacar o dinheiro os trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. Até agora, a Caixa Econômica Federal já pagou mais de 12 bilhões de reais para cerca de 8 milhões de trabalhadores. Um espaço que já capacitou atletas de ponta e agora vai ajudar jovens a se tornarem atletas no futuro. Esse é o Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Vamos conhecê-lo agora na reportagem de Natália Mello. Do ônibus, eles descem rumo a um sonho. É hora de vestir o uniforme, dar aquela alongada e uma corridinha para aquecer. Na vida desses jovens, não tem espaço para moleza. E é no Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, lugar onde atletas brasileiros treinaram para os Jogos Rio 2016, que crianças e adolescentes de comunidades cariocas correm atrás de um grande futuro. Essas crianças, a maioria vem de escolas públicas, da região de Realengo, Bangu, daqui mesmo Sulacap. O objetivo final é que essa criança seja um campeão, não só na vida, mas também, se for possível, no esporte, no atletismo. Que ele chegue a uma Olimpíada, a grandes competições. Para os Jogos de 2016, o Ministério do Esporte investiu cerca de 58 milhões de reais no Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica. Hoje, centenas de crianças e adolescentes de projetos sociais podem treinar aqui e, quem sabe, se tornarem medalhistas olímpicos. Nós já fazíamos isso antes dos Jogos Olímpicos, com a estrutura pré-existente. E depois dos Jogos Olímpicos, nós estamos agora buscando incentivar ainda mais a participação de crianças de projetos sociais, que tem um viés para o alto desempenho. Além da estrutura, que já fazia parte do Centro de Treinamento, o lugar ganhou mais uma pista de atletismo, um ginásio poliesportivo, um alojamento para os esportistas e uma piscina coberta aquecida, a única do Rio de Janeiro. Ricardo entrou no mundo do atletismo cedo e conta que o esporte abriu muitas portas em sua vida, como uma bolsa para estudar educação física. Para o estudante, uma boa estrutura é fundamental para a formação de futuros campeões. A gente sabe que em muitos lugares tem crianças que não têm uma pista, têm uma pista de carvão, uma pista de areia e acabam desmotivando por falta de estrutura. E, graças a Deus, aqui eles têm tudo o que é necessário para realizar esse objetivo. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho